E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje você vai saber tudo sobre a trilogia Sombriossos e sobre o Grishaverso. Sem nenhum spoiler, portanto aproveita pra mandar esse vídeo pra aquele amigo, pra aquela pessoa que você sabe que quer conhecer o Grishaverso melhor, só que sem spoiler, sem saber do meio da história, então manda esse vídeo porque ele vai ser pra essa pessoa. E se você tá querendo saber o porquê você tem que ler Sombriossos, esse vídeo é pra você. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal também porque me ajuda muito. Eu tô com uma meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, então por favor eu conto com você pra me ajudar, chama os amigos, a família pra se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificação também porque assim você recebe sempre as minhas postagens. O meu link da Amazon tá aqui embaixo, já salva ele no navegador, assim você pode comprar qualquer coisa pelo meu link. Não muda nada, tá? Pode ficar tranquilo, é só você usar o meu link mesmo que você apoia o canal dessa maneira. Compartilha meu vídeo, compartilha no Twitter, no Instagram, se for compartilhar no Instagram, me marca que eu sempre reposto. E se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, a gente sempre conversa muito, principalmente lá pelo Instagram, então já corre me seguir por lá. E bora pro vídeo de hoje! Sombriossos é o primeiro livro da trilogia, seguido de Sol e Tormenta, e o último, Ruína e Ascensão. Essa série faz parte do Grishaverso. Todos os livros do Grishaverso são escritos pela autora Leigh Bardugo. O Grishaverso contém a trilogia Sombriossos, a duologia Six of Crows, que é até um pouco mais conhecida do que a trilogia, O primeiro livro dessa duologia é Sangue e Mentiras, e o segundo é Crocket Kingdom, Vingança e Redenção. E essa duologia do Six of Crows, ela é um spin-off da série Sombriossos. Ela se passa no futuro do mesmo universo de Sombriossos. E pra completar o Grishaverso, a gente também tem a duologia King of Scars e Rule of Wolves. Também sendo um spin-off, esses dois livros, eles contam algumas histórias do Nicolai, que é um personagem que aparece no segundo livro de Sombriossos, O Sol e Tormenta. Essa duologia do Nicolai, ela não tem ainda em português. A gente só tem os dois livros em inglês. Vamos acelerar o processo aí, editoras. Ok, Mariana, mas o que é Grisha, afinal? A gente já vai chegar lá. A trilogia Sombriossos é do gênero fantasia. A história se passa no reino fictício de Havika, que embora seja um reino inventado pela autora, ela se inspirou na cultura russa. Por isso, não só o país e o clima do lugar, mas também os nomes dos lugares, os sobrenomes das pessoas, todos esses foram inspirados na Rússia. O livro é narrado pela personagem Alina Starkov, que é uma adolescente órfão que cresceu em Havika, em um orfanato junto com outras crianças, e inclusive junto com Malin Oretsev, que era o único amigo que realmente importava pra ela lá naquele orfanato. Os dois órfãos se tornaram amigos inseparáveis, e hoje ele é soldado e ela é cartógrafa lá no acampamento de guerra de Havika. O acampamento que eles estão está perto da Dobra, e a princípio eles têm a missão de atravessar a Dobra, pra poder chegar do outro lado de Havika, pra poder trazer informações pra essa Havika. Sobre a Dobra. A Dobra é um lugar muito antigo, e a história sobre como foi feita e o que tem dentro da Dobra, costuma assombrar o país. Todo mundo tem medo daquele lugar. Há muitos anos atrás, a Dobra foi criada de um jeito maligno. Hoje em dia se sabe que dentro da Dobra só existe escuridão, e alguns seres específicos que foram criados junto com a Dobra, que tem asas e comem seres humanos. Eles parecem um pouco gárgulas, sabe? Eles não comem só seres humanos, mas tudo que atravessa a Dobra está sujeito a esses bichos. A Dobra atualmente separa a Havika, então meio que foi criada uma Havika de cada lado da Dobra. Ali na Yumali, eles entram na Dobra com outras pessoas, né, outros soldados, só que eles acabam sendo atacados por esses animais, por esses bichos. E do nada, uma luz super poderosa acaba salvando todos eles, e eles conseguem voltar para o acampamento. O que acontece é que todas as pessoas que estavam lá no barco junto com eles, elas relatam que a luz veio diretamente da Alina. E é aí que ela é mandada direto para a cabana do Darkling. Quem é o Darkling, Mariana? O Darkling, ele é meio que o general dos Grishas. O Grisha mais poderoso dos Grishas. E aí que entra a palavra. Os Grishas no livro são os mestres da pequena ciência. São pessoas que nascem com o dom, o poder de usar elementos. Bom, vamos falar sobre os tipos de Grisha, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Os Corporal, que são a ordem dos vivos e mortos. E eles são subdivididos em Sangradores e Curandeiros. Essas pessoas, elas podem manipular o corpo humano. Muitas vezes, os Sangradores, eles são associados a assassinos. Porque eles conseguem diminuir o batimento cardíaco de alguém e coisas do tipo, sabe? Parar o coração, eles conseguem manipular o corpo humano. Eles são um pouco mais associados a assassinos, como se fossem guardas de pessoas importantes. Os Curandeiros, como o nome já diz, né? Eles são aquelas pessoas que podem cuidar dos ferimentos das pessoas. Seja um ferimento grave ou um ferimento mais superficial. A gente tem, então, os Eteralki, que são os Invocadores. Esses conseguem manipular os elementos naturais. Eles são subdivididos em Aeros, que manipulam o ar. Infernais, que manipulam o fogo. E Hidros, que manipulam a água. E, por fim, a gente tem os Materialki, que também podem ser chamados de Fabricadores. Esses podem manipular materiais como aço, vidro e também produtos químicos. Eles são subdivididos em Durastes, que podem manipular coisas sólidas em um nível molecular. Isso inclui madeira, planta, metal, vidro, pedra e muitas outras coisas. E a gente também tem os Alquimistas, que esses, eles são especialistas em criar venenos e antídotos. Eles manipulam os produtos químicos, como, por exemplo, pós e matérias não sólidas. Eles são, tipo, gênios nessa criação de venenos, antídotos, explosivos, bombas e coisas da alquimia da natureza. Cada um desses Grishas, eles possuem um Kefta, que é, tipo, uma roupa, assim, meio de origem russa também. Com bordados específicos das cores da sua ordem Grisha. E no meio de tudo isso, sempre existem alguns Grishas diferentes. Mas são bem raros. Como, por exemplo, uma das personagens do livro, que é a Gênia. Isso não é nada de spoiler, tá? Essa personagem, ela tem a capacidade de modificar alguns elementos da aparência das pessoas. Então, ela é meio que uma maquiadora, assim, daquela época. Mas uma coisa muito mais profunda, é claro. Ela consegue mudar a cor do cabelo, colocar mais saúde no rosto, mudar algumas feições pra que fique mais saudável, mais nova, pra que fique diferente também. E ela é considerada uma material que só que vem junto com uma corporal, que então é uma coisa meio misturada. E a gente tem também o Darkling, que ele não se encaixa em nenhum desses, porque ele é o único que consegue invocar as sombras. Ele seria um Eteralki, porque ele mexe com as coisas da natureza, ele invoca as coisas da natureza. Mas como não existe mais ninguém que invoca as sombras, ele é considerado único. Ele consegue manipular as sombras e ele também é considerado um amplificador ambulante. É meio que as pessoas que entram em contato com ele, ele consegue extrair o poder delas, mesmo que elas não consigam. E também a gente descobre que existe uma outra pessoa única, quando ela entra em contato com o Darkling, que é a Lina. A Lina é uma conjuradora do Sol. Só existe ela em Havka, que pode conjurar o Sol. E o que a gente acaba descobrindo também, é que as pessoas esperaram muitos e muitos anos pela Lina. Porque só uma conjuradora do Sol poderia destruir a dobra. Então, automaticamente, ela virou uma pessoa extremamente importante em Havka. Até justamente para os outros povos que vivem do lado de Havka, como os Figerdanos, o Shu. É basicamente uma ideia de que os Shu e os Figerdanos podem querer matar a Lina, justamente porque ela pode salvar Havka, sabe? Da guerra. Pode acabar com a dobra. Mesmo que a Lina tenha sido uma pessoa esperada por muitos anos, algumas perguntas começam a aparecer. Já que todas as crianças de Havka são testadas em uma determinada idade. Justamente para saber se elas são grixas ou não. E se elas forem consideradas grixas, elas têm que viajar e morar no pequeno palácio, que fica do lado do palácio de Havka. Esse pequeno palácio, ele é todo destinado aos grixas. Então, lá, eles aprendem como dominar o poder, aprendem luta, aprendem coisas sobre o povo deles, sobre os grixas, para que no futuro eles se tornem grixas e possam até batalhar no segundo exército, que é o exército do Darkling. Mas a Lina já é uma jovem, né? Então, ela é uma adolescente e muitas perguntas começam a aparecer como... Por que ela não descobriu o poder dela antes? Ou será que ela já sabia do poder dela e ela estava escondendo todo esse tempo? Então, muitas perguntas começam a surgir, só que a primeira coisa a fazer é levar ela para o pequeno palácio, para ela poder ser instruída, para que no futuro ela possa destruir a dobra. Ela tem esse conhecimento e esse poder para poder, né, fazer essa coisa que, assim, todo mundo espera que ela faça em Havka. Só que isso vai acarretar em uma separação, ou seja, a separação de Mali e a Lina. O Mali vai ficar lá no acampamento e a Lina vai para o pequeno palácio, porque, consequentemente, agora a vida deles é diferente, né? Vamos falar um pouco sobre as capas do livro? Conhecendo um pouco a história, a gente conhece um grixa muito famoso, que é o Morozova. Ele criou animais que tinham a capacidade de, quando mortos, por um grixa, o seu osso podia ser fundido ao grixa, né, fazendo, por exemplo, um colar, uma pulseira ou alguma parte do corpo, né, dele. E esses ossos dos animais, ele se tornaria um amplificador, ou seja, ajudaria o grixa a ter mais poder ainda, ter mais facilidade em acessar o seu poder. Uma coisa boa para os grixas, né, uma coisa que ajudaria os grixas a ser mais poderoso, né? Ele criou três animais principais, assim, que tinham esse amplificador, que é o cervo de Morozova, o açoite do mar e o pássaro de fogo, que contém, né, em cada capa dessa trilogia. A trilogia ficou muito famosa esse ano, principalmente porque a Netflix comprou os direitos autorais e fez a série. A série Sombriossos, ela tem a primeira temporada e só conta a história do primeiro livro. Então, essa história do primeiro livro tá na série, na primeira temporada. E a gente já teve a confirmação da segunda temporada e eu acho que eles vão contar a história de Sol e Tormenta nessa segunda temporada, eu espero, né? Mariana, se eu já assisti a série, eu preciso ler os livros? Ah, eu, assim, eu sempre falo que precisa, né? Mas eu acredito que a primeira temporada foi bem fiel ao primeiro livro. Até teve outras coisas a mais, porque a série Sombriossos da Netflix, ela misturou essa trilogia com a duologia que eu falei pra vocês, Six of Crows. Então, tem personagens daquela duologia que se passa no futuro de Sombriossos, misturada com a trilogia Sombriossos. Então, muitas coisas que aparecem na série não tem no livro Sombriossos, consequentemente, também não tem em Six of Crows. Então, meio que você tem que ler esses cinco livros pra poder captar as referências da série completa, né? Os livros Sombriossos, eles são muito gostosos e muito fáceis de ler. Então, eu acredito que, se você quiser essa experiência de ler o livro, muitas coisas são diferentes da série, tá? Algumas coisas foram realmente adaptadas na série e são diferentes do livro. Então, se você quer ainda saber a história original, eu acho que você tem que ler o livro ainda assim. Mas também é muito... a série, na história central, foi muito fiel. Essa série, eu acho que é uma das séries positivas, assim, porque geralmente eu sempre sou... Eu sempre falo, leiam o livro, a série é ruim, o filme é ruim. Mas essa série tá bem boa. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco melhor sobre esse Grisha Verso. A história é muito legal, assim, muito diferente de tudo que eu já li. O final, inclusive, divide muito as opiniões. E eu acho que talvez seja legal você ler os livros, porque eu acredito que eles vão fazer um final diferente na série. Ainda não sei. Aproveita, já deixa aqui nos comentários se você gostou da série ou não, se você já leu ou não, se você pretende ler, se esse vídeo te ajudou, que eu quero muito saber. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu posso responder pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau!